A gente não quer substituir o Estado. A gente quer fazer ações complementares que dão sentido ao ato médico. Se o ato médico quer ser eficiente, direitos humanos, saúde pública e medicina têm que andar juntos. Eu sou médica, trabalhei no Hospital da Lagoa durante 20 anos. Muitas vezes a doença infecciosa, a pneumonia, era a ponta de um iceberg. Por trás tinha um pai alcoólatra, chove dentro da casa, não tem comida, não tem emprego. Então, por mais que o hospital cure a pneumonia, essa criança vai voltar no ciclo vicioso, miséria, internação, reinternação e morte. Porque a doença não é só orgânica, tudo é um conjunto de fatores. A família adoece junto com a criança. E às vezes a doença da criança é resultado de um problema familiar. Eu me lembro a gente deprimido, o enfermeiro, o pediatra, escrevendo a prescrição e olhando para o paciente e percebendo que o ato médico não tinha sentido. Que ele não tinha dinheiro para comprar o remédio, que ele não tinha dinheiro para transporte. É muito duro para o médico perceber isso, porque de certa forma ele quer exercer o que ele aprendeu. Mas foi necessário um passo atrás, não só meu, como de diversos profissionais da saúde, para que a gente, sem resposta nenhuma, construísse uma nova organização, uma nova metodologia e uma nova visão do que significa saúde. Eu era secretária quando a minha filha sofreu um AVC. Eu vinha para o Hospital da Lagoa três vezes na semana. Eu não tinha como eu trabalhar mais. Então, assim, o Saúde de Criança foi o chão para eu poder caminhar novamente. Existe um grupo de profissionais dentro do hospital que escolhem entre as famílias mais necessitadas, as que mais necessitam mesmo. Aqui a família é novamente entrevistada e é feito junto com ela. A gente pergunta, como é que você se imagina sustentando sua família? Eu cheguei no Saúde de Criança através da Larissa, né, porque ela estava com um princípio de peripsia. Ela hoje está bem, bem melhor mesmo, através da ajuda de lá. A casa que a Larissa morava chovia, né, ela escorria a água, assim. E eu vi, assim, a... Pringando na prancheta dela. Isso, pingando na minha prancheta. À medida que a família vai progredindo, ela vai percebendo que ela é capaz de trabalhar em saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Então, são traçados metas para essas famílias, né? A gente vai dar comida, remédios, mas em contrapartida, elas têm que fazer cursos profissionalizantes e elas sabem que elas têm que gerar renda para se autossustentar numa média de dois anos. E ela tem objetivos e metas bem definidas nessas cinco áreas. Se, além de você construir hospitais, você não trabalha para alavancar as famílias que precisam de outras necessidades, além do ato médico, você não transforma e nem cura absolutamente nada. Mas contrapartida, talvez não tenha unido ou não. E aí